É o seguinte galera, eu só vou comprar esta oferta se vocês baterem a quantidade de 1500 likes neste vídeo Então temos que bater aí 1500 likes Lembrando, melhor, vamos fazer o seguinte, vamos bater aí 1800 likes Eu compro esta oferta do baú lendário e temos aqui, aqui Um baú gigante e um baú mágico, temos o baú da coroa e o baú do clã Eu sei que vocês conseguem bater a quantidade de 1800 likes, por isso eu não acho nada de anormal eu pedir isso Então já deixa seu like e é isso aí galera, segue o vídeo de produção Fala galera, beleza? Hoje estamos de volta, estamos aqui de novo tentando subir novamente aqui até os 2960 troféus Ah, vocês viram no último vídeo que eu perdi duas, então né, estamos aí de novo Então bora bater like aí, se você é novo no canal não esquece de se inscrever e já vai deixando o like aí galera Porra, um segundinho, só descer a barra de enrolagem, clica no botãozinho do joinha, o likezão Se você não é inscrito também, desce aí um segundinho, você já deixa o seu like e já se inscreve no canal Que ajuda muito a gente nessa chegada aí até os 100 mil inscritos Então vamos que vamos, vamos lá puxar aqui Ai papai Aqui eu estou bem estável mano, está bem difícil Eu vi muita gente pedindo para eu trocar de deck galera, mas agora eu não vou trocar de deck porque para mim não compensa velho Eu basicamente só upei essas cartas aqui para o meu deck Então não compensaria eu, vou deixar a musqueteira bater lá Não compensou para eu trocar meu deck porque igual eu falei, eu só upei essas cartas do meu deck Eu acho que eu até mostrei em live um dia para vocês, alguma coisa assim Eu acho que esse cara tem valquíria, não tem executor, pior ainda Vai, 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 não, não pega não, pega não, pega não, pega não Não, 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 bate, 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 bate Boa, beleza, 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 beleza Beleza galera, deu bom Ele não tem valquíria, oxe, espelho, tá, beleza Merda, tá, não foi bem o que a gente queria E agora estou um pouco full direto Aqui Vou jogar aqui Ok, beleza Será que vai dar um hit? Tá, beleza, não deu um hit A gente está bem encrencado aqui porque ele está me ferrando dos dois lados Tá, vamos embora Se ele gastar a bola de fogo vai dar bom para nós Vai acertar lá, beleza, acertou ela Era isso que precisávamos Eu acho que ele não sabe que a gente tem barril de Goblin ainda, né Vai descobrir agora também Obrigado amigo Beleza, derrubamos aquela torre lá Igual ele derrubou a nossa da esquerda A gente derrubou a da direita dele A gente tem que ter calma Muita calma nesta hora Senhoritos e senhoritas E ele vai vir de espelho Beleza Vou fazer o seguinte Ele vai jogar bola de fogo ali Beleza, jogou bola de fogo ali Vou fazer o seguinte Vou jogar aqui, ó Vou sair aqui 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Vai, vai, vai Não, 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 não Espera vim, espera vim Isso Ah Ah, beleza Deu bom Deu muito bom galera Show de bola Deu bom amalear a outra torre dele também A gente vai derrubar aquela nossa torre ali também Vai ser um jogo de três coroas Agora, mano Agora é a hora da verdade Vamos lá Fazer o seguinte Enquanto ele tá vindo pra duas A gente já regaça ele nas três Não Não era bem isso que eu queria ter feito não Mas enfim Eu acho que ainda vai dar bom Puts Segura aqui, ó Vai, 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 vai Beleza Beleza, galera, beleza Eu achei que a gente ia perder ali no contra-ataque Só que ele deixou muita tropa Ele acabou jogando o barril de goblin Só que eu não vi porque foi junto com o meu barril Na hora que eu joguei o meu barril, ele jogou o dele E eu pensei que era só o meu Se ele tivesse segurado o barril e jogado alguma coisa Uma bola de fogo, alguma coisa pra destruir minhas tropas Eu não teria ilixir pra defender o combo dele ali Do príncipe E provavelmente eu acho que eu poderia até perder a batalha Mas enfim A gente ganhou, o que importa é isso Vou até mostrar pra vocês aqui o meu perfil, ó Estamos aqui Não, pensei que a gente tava Tá, beleza Então o nosso recorde é 2.994 A gente tá com 2.993 Ou seja, é quase a mesma coisa Enfim Bora puxar mais uma aqui Essa é a hora, molecada Essa é a hora que Difere os meninos dos machão, tio Essa é a hora Do agora ou nunca Tudo aqui, vamos com tudo aqui Segura essa bagaça Segura essa bagaça Ai ai, bom jogo Bom galera, como vocês viram A gente empatou ali a outra A outra Ficou um a um Então eu cortei do vídeo Então vamos tentar Novamente Puxar mais uma batalhazinha aqui Pra ver se agora Que a gente difere Os homens dos meninos Os homens dos meninos Rapaz E agora é a hora da verdade Vamos lá Já começamos com o coletor de elixir na mão Muito bom Muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Naquela outra batalha Eu não mostrei pra vocês Mas eu vou contar mais ou menos Como é que foi Ele começou derrubando minha torre com o Gigantial Ai depois eu fiz meu combo muito forte Como eu tava na vantagem dele Puta que merda Balão, velho Puta merda Como eu tava na vantagem dele Cheir eu consegui Nossa Vai dar muito hit Espera aí Nossa Ele tem mago elétrico Velho Mago elétrico Eu já lembro do cara de ontem Já Nossa Já levou nossa torre Já Ok né Meus amigos Ok né Já começamos O cara começou gastando muito elixir E a gente pelo menos tá 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 Beleza Obrigado por gastar o pouco Já me ajudou bastante Aí já Ok Vai mini peca Vai mini peca Isso Minha menina Boa Criança Que vai jogar nada Então beleza Vou deixar ali Ok Vai mais um Vai mais um mini peca Vai mais um mini peca Isso menina Ok Beleza Show de bola Levamos ali E a gente ainda tá na vantagem Do elixir ali Galera Ele gastou Muita coisa Pra tentar segurar O nosso combo ali Sem sucesso E a gente já vai partir Pra mais um combo Desse lado aqui Ó Vamos lá Vamos lá Meu menino Já vamos com tudo Aqui com o combo Ó Ó Ó Vamos com tudo Aqui ó Vamos com tudo Puta Podia focar no Eu saí É Esqueci o que eu De jogar Essa desgraça Tá Era pro Era pro Gigante ter dado Mais hit Mas enfim Beleza Gastou o gelo ali Será que ele vai matar Minha bruxa Mano Ah Beleza Beleza Ok Vou jogar aqui Alguma coisa Ok A gente já vai Avançando Cadê a mini peca Mano Mini peca Meu amor Cadê você Ok Eu acho que essa Batalha vai ser De três coroas De novo Mano Ou a gente vai Empatar Ou vai dar Três coroas Ok Vamos segurar Aqui ó Vamos segurar Dez segundos É dez segundos Molecada Pelo amor de Deus Jeová É dez segundos Não brinca com o coração Do papai É lendário tio Meu Deus Papai do céu É nois Nossa esse balão Me gelou bicho Me gelou Me gelou muito Meu Deus Ó o coração Ai Ai Ih 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 Ah moleque Chegamos na lendária De novo Isso aqui é pra todo mundo Que falou no vídeo de ontem Nossa Isso daqui é o lixo Isso não vai conseguir chegar Tá ai galera Só prova que o bagulho Aqui é louco Tio Segura nós E temos lógico A oferta aqui Do baú lendário 1200 jamas E 100 mil de ouro Bom galera Então chegamos Finalmente Na nossa Carida lendária Pra vocês que acharam Que eu não ia conseguir chegar Estamos ai Com 3020 troféus Na nossa conta nível 8 Agora nova meta dela Galera A meta dela É eu conseguir upar Meu gigante Para o nível 9 Antes de eu chegar Antes de eu chegar no nível 9 Eu vou tentar sempre Equivalar meu gigante Com o nível que eu estou Porque eu acho que gigante É uma das tropas Que eu não vou tirar Desse deck Agora Provavelmente Vocês podem comentar E também se vocês querem Que eu troque de deck Que eu upei As outras cartas Que eu tenho Vocês podem ver Que muitas cartas Eu upei Porque é da arena Inicial Até eu conseguir As cartas que eu queria Para montar meu deck Porque eu achei bom Então vocês podem ver Que a maioria Tem muita carta nível 1 Bebê dragão Príncipe Relâmpago Esqueleto Servos Então por isso Que eu não Não sou nível alto Muita gente acha Que eu sou gemado Não galera Nessa conta aqui Eu não coloco gema Eu só coloco gema Na minha conta principal E ainda quando tem Aquelas ofertas Você pode ver Tudo nível 1 Praticamente não upei nada Então é isso ai galera Não esquece de deixar seu like Lembrando a meta De 1800 likes Para abrir os dois baús Baús da coroa Baús do clã E o baú lendário Então é isso ai Até o próximo vídeo Valeu galera É nóis Fui